Bora pra um jogo? Mas não é de adivinhas, é de carta mesmo. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar o carteado aqui, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, ajuda a nós a bater os 150k. Aproveita, deixa aquele seu ponto, aquele emoji, aquela sua frase bonita dos livros de autoajuda, aquele ditado popular, qualquer coisa aí só pra gente subir na relevância do YouTube. Esse é o primeiro vídeo mostrando baralhos da Terra-média. Por que o primeiro? Porque a gente já tem a ideia de fazer o segundo, porque a Inesita tem uns baralhos legais também. Eu vou mostrar pra vocês dois baralhos hoje. Eu e a Inesita ajudamos a Nerdstore a produzir esse daqui. Vocês devem conhecer já, né? Esse daqui é a segunda edição, a primeira edição veio num papel meio espesso. E agora eles fizeram uma segunda edição num papel com textura, mais fininho, plastificado, cheio de firula. E eu vou mostrar aqui também o do Kingswide Project, que é um gringo, que é do Fellowship of the Ring. Esse daqui, o Kingswide Project, ele é um Crown Founding, ou seja, é um site gringo, onde o cara pega o dinheiro, você já paga, e ele faz, ele desenvolve e tal. E agora já tem o Fellowship of the Ring e está no desenvolvimento do Two Towers. Então, ele é temático por livro. Já esse daqui, que eu ajudei a fazer junto com a Inesita pra Nerdstore, ele é temático pela trilogia. Ou seja, esse aqui conta o Senhor dos Anéis inteiro, e esse aqui vai contar só o primeiro dos livros. Agora eu vou mudar a câmera e vou mostrar detalhadamente cada um dos conceitos e ilustrações, porque são dois baralhos lindos, diferentes e com conceitos diferentes. Escolhi esse enquadramento aqui, porque eu quero mostrar pra vocês uma ideia que está dentro de cada um dos naipes, e depois uma ideia que tem no todo, para que tivesse sentido, não podia ser aleatório. Então, o que eu fiz? Eu escolhi para os naipes pretos, para as forças das trevas, e os naipes vermelhos, para os povos livres da Terra-média. Então, nós temos aqui no Zap, nós temos o A, é um Maia, o Sauron. Depois nós temos o Rei, o Rei Bruxo de Angmar, a Rainha é a Laracna, o Cavaleiro ou Valete é o Balrog, e o desenho dos números, de dois a dez. Então, todos aqui vão ter um anel. Por isso que um anel está aqui, abaixo dos nomes das cartas, e aqui estão os naipes. Gandalf é o Cinzento, o Rei Bruxo enfrenta, teoricamente, o Rei Elessar, a Laracna com a Rainha Arwen, o Balrog tem como Valete o Frodo, e aqui a gente tem, em contraposição ao anel, nós temos a Elessar, que é a pedra élfica, num broche de águia. E aí, a Elessar se repete aqui também, embaixo de cada um dos nomes, e aqui a gente tem os naipes. Então, em contraposição, nós temos aqui, na espada, na espadilha, o Sarmon, com o Palantir, então aqui segurando o Palantir, o Kamu, que provavelmente foi um dos reis, que foi dominado pelos anéis de poder, a Rainha é a Rainha Berúfia, citada em A Sociedade do Anel, que está aqui com seu gato branco no colo, que era o espião dos gatos pretos, que estão todos aqui embaixo. aqui nós temos o Lurtz, que é o Uruk-hai, o líder das forças do Sarmon, e a Palantiri com o molho. E aí, ela segue todos os desnipes. E aqui a gente tem o último Maia, só que esse deck aqui, essa parte do deck é mais floresta, então nós temos o Radagast, o rei é o rei de Treva Mata, Franduil, a Rainha é a Galadriel, com o frasco de Galadriel, o Valete é o Sun, que é um jardineiro, então ele tem a ver com esse resto do naipe, e aqui é a folha de Lorin, a folha de Malor. Então nós temos aqui os naipes e nós temos dois tipos de Coringa, o Coringa entre aspas do bem, que é o Legolas com o Gimli, e o Coringa do mal, que são as duas facetas do Gollum, Sméagol e Gollum, e esse aqui é o verso de todas as cartas, que a gente tem aqui a inscrição do anel, elementos élficos, mas também temos a árvore de Gondor aqui em cima. Então é sempre essa briga entre formas mais pontiagudas e formas mais Arnuvo élficas, né? Então esse fica o conjunto inteiro, é para que ele tenha uma coerência no conjunto e também dentro de seus naipes. A qualidade das cartas dessa versão final é bem diferente da anterior, vocês podem ver que tem uma trama, ela é classificada, é uma carta de altíssimo nível. Então aqui nós temos o Legolas, o Gimli, é um dourado Semic, mas também olha a simulação de dourado com prata, fica muito chique, muito bonito. A caixa é o Portum de Moria, como em A Sociedade do Anel. Os ícones dos naipes. Este é o do King Whites Project. Ele tem uma coerência em alguns pontos e em outros nem tanto, mas é estupidamente lindo. Então vamos ver. Aqui no Zap nós temos a Elessar, ou seja, um símbolo, um item, e aí todos os outros vão ter itens. Então nós temos a Ferroada em copas, um anel com Fallonship of the Ring no espada e o cajado do Gandalf com o nome dele no Ouros. Aqui eu meio que comecei a achar alguma coisa, porque como ele é primavera, cada naipe tem uma estação. Então é primavera, aqui é verão, aqui é o inverno e aí pula para o outono. Então a hierarquia de naipes pulou a estação, ficou invertida. Aqui deveria ser o outono e aqui deveria ser o inverno, mas ficou assim. Então nós temos primavera, tombombadil, que é sensacional, frutadouro, lébulas, verde folha e aqui uma parte do mapa, né? A gente vê Rohan e é bem primaveril mesmo e o restante dos naipes segue a mesma ideia. No copas nós temos a Ferroada, o Passo Largo, Strider com a espada quebrada, que era justamente como ele andava, a Arwen, o Sam e aqui o esquema mais de verão e um outro pedaço um pouco mais para cima do mapa da Terra-média. Na espada nós temos aqui Sociedade do Anel, Gandalf o Cinzento, a Rainha Galadriel, né? A gente pode ver a neve aqui, Frodo e um outro pedaço do mapa já em Eriador. Seguem os naipes. E aqui no outono nós temos Gandalf, Boromir, Lúthien, porque ela é citada na Canção do Aragorn. Glorfindel, achei legal esse Glorfindel aqui que ele conseguiu trazer toda a questão da Casa da Flor Dourada. E aqui um outro pedaço de Eriador. Todos os naipes seguem isso. Já os Coringas são o Balrog e o Bilbo, já velhinho, sentado, escrevendo o Livro Vermelho. Tem uma carta aqui para você ir para as redes sociais dele, indicando cada um dos personagens e também uma carta bônus que tem os dois lados iguais. A trama dela é bem parecida com a da Nerdstore. É um material de altíssima qualidade e eles são semelhantes nisso. Um brilho, uma trama, é bem bonito, bem feito. Vale a pena pedir no exterior. E agora eu sugiro que vocês já peçam também duas torres. Porque o Tio Towers está vindo bonito pelas prévias que tem nas redes sociais dele, então recomendo. essa aqui é a caixa do Kingswide Project. Ela é hot stamping mesmo. Tem esse lettering absurdo aqui, né? Todo bem orgânico, né? Lindo. Olha. Luxury Playing Cards. Illustrated by Jackson Robinson. O Jackson Robinson faz tudo das ilustrações. Aqui a marca dele também, hot stamping. Aqui o tema floral da primavera. The Fallonship of the Ring. Logo teremos também Two Towers. E é feito nos Estados Unidos. Aqui quando você vai abrir tem um anel. Quando você abre tem a inscrição mostrando que é um produto licenciado. E aqui o mapa da Terra-média. Fornost, por exemplo. Massa demais, né? Não é muito legal? Pois bem. Então você tem esses dois baralhos aqui. Esse daqui eu vou deixar o link aqui embaixo e também o link para você comprar a versão do Two Towers também, né? Então você pode comprar na gringa. Eu geralmente compro logo dois decks. Um para usar, um para guardar, até porque o frete é muito caro. Então deixa eu comprar logo dois que é mais fácil para você. E esse daqui eu vou deixar o link aqui do TT. Que agora você pode comprar com o link do TT na Nerdstore, né? Ajuda a gente sem você pagar nenhum centavo a mais. E esse daqui eu a garanto. Esse daqui você vai se divertir demais. Mas, na dúvida, fica com os dois que são lindões, olha só. Esse daqui você faz a jogatina até dizer chega. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. A Inesita vai trazer também alguns baralhos dela. Acho que vocês vão gostar também. São baralhos mais dos filmes, mais divertidinhos e tal. E a gente continua trazendo esse conteúdo mais leve de sexta-feira. Você já sabe que para ajudar o TT você pode fazer de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Você pode comprar livros pelos nossos links da Amazon. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. Não paga nadinha extra, mas ajuda demais a gente. Você pode ser um padrinho. Você pode dar like, se inscrever, deixar comentário. Você pode fazer parte da membership do TT, tendo acesso a conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece. Enfim, tem várias maneiras. Por favor se informe e dá aquele help para nós. Se inscreve aqui embaixo e deixe aí seu comentário, seu ponto, seu emoji. Porque isso ajuda demais na relevância. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Porque tem informações que chegam primeiro no Instagram, primeiro no Twitter. E é bom você estar ligadinho em tudo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse TT. e deixe aqui meu grande abraço. Namárië! 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 Amém.